Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxo, porra. Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa. Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile do DJ Arana, pra dançar a beça. Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile do DJ Arana, pra dançar a beça. Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ Arana, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ Arana, é o DJ que agita o povo Vou rebolar gostoso Assim é que eu gosto Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile do DJ Arana, pra dançar a beça Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile do DJ Arana, pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ Arana, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ Arana, é o DJ que agita o povo Vou rebolar gostoso Assim é que eu gosto Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei Tirei, botei, botei, tirei Aê, 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 tem esse sinal aí Só mandei lá atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra E aí Tirei, até que eu o paraíso